É, tô bem chato e ah, que o DJ Gleder não tá produzindo bagagem Vai sentando, vai sentando, vai sentando Devaga, 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 devaga Vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar Vai sentando, vai sentando, vai sentando Devaga, 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 devaga Vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar Penta na penta, na penta, na penta, na pica, na pica do seta Vai sentando com o botão É, tô bem chato e ah, que o DJ Gleder não tá produzindo bagagem Vai sentando, vai sentando, vai sentando Devaga, 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 devaga Vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar Vai sentando, vai sentando, vai sentando Devaga, 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 devaga Vai, vai, que cano, sai, que cano Sai, que cano, sem parar Penta na penta, na penta, na penta, na pica Na pica do certo, vai sentando Com vontade, senta na pica Com vontade Você é louco, hein, cachorreira? Meu mano DJ Glennner Tá tocando mais que o David Guetta, cachorro Não tô te entendendo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tá tocando mais que o David Guetta